vamos ver aqui como é que é a montagem aqui porque também tem que ver como é que é a questão do do vento né mas o vento não vai tirar ela não tira por conta da uma placa dessa tem quanto? se fosse medir a voltagem quantos volts tem? ela tem 42 volts ela é 555 watts e são 42 volts ligando a placa na bomba do poço ela tem uns clip para encaixar olha olha só só para encaixar certo na calha né só que deus o livre arrancar a calha aqui é onde vai ficar toda 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 a tomada toda a tomada né olha só aqui é a Cristina para aprender a ligar aqui Cristina porque ela que vai ligar viu é é simples né a Cristina que vai aprender a ligar isso aqui Cristina quer água só pegar aqui no fio aqui diretamente da tomada ali tem alguma coisa assim para desligar assim tirar da tomada seria bom manter porque seria bom a gente passar para as meninas aqui tudo para deixar sempre fora da tomada eu pensei se a pessoa ficar era assim para a riba não era assim deitadinha para a riba assim como? o sol pega nela para ela gerar o sol tem que pegar aqui nessa parte preta dela essa parte preta é ela que vai receber bota lá uma quedinha assim também para poder não acumular a água descer né tudo tem suas suas vantagens né só para quem sabe bem tá Tchau, tchau. E Danilo, aí se depois qualquer coisa você quiser aumentar, é só aumentar as placas, né? Aumentar mais a velocidade da água, né? Se você aumentar a velocidade da água, pode botar mais uma placa. Mais uma placa, né? Sim. Quanto mais aumentar a placa, quanto mais ela vai ter mais energia, né? Mais ela vai... Vai gerar mais energia. É. Mas só do jeito que eu já vi aí, tá uma maravilha, né? Já tá, já tá bom demais. Tanto de água que teve. Na mão, ó. Enchei balde. Enchei balde, exatamente. Mas demora. Agora a Cristina vai parar aquele negócio de ir buscar água lá, pegar a bicicleta e ir buscar água qualquer hora, viu, Cristina? No carro de mão, foi botar a água. Ah, no carro de mão. Tá boa. Agora pode plantar árvore. Árvore frutífero também tem que plantar bastante, viu? Manga, caju, laranja. E agora, graças a Deus, tem muita água. Graças a Deus. Inverno e verão, tá todo tempo. Inverno e verão, né? Depois, futuramente, se quiser levar essa placa pra cima da casa, é só aumentar o fio, né? Aumenta o fio e leva ela pra lá, dá certo. Dá certo, né? Se quiser levar ela lá pra cima da casa, né? Dizer que o orçamento foi feito com esses 50 metros de fio, né? Isso, é. Foi feito o orçamento com 50 metros de fio. Se quisesse levar ela lá pra casa, aumentava mais, né? É que, na verdade, assim, pra gente fazer a venda sem ir no local, sem... Conhecer, né? Sem conhecer nada. A gente faz desse jeito, né? Faz o orçamento pra entregar desse jeito, que é um jeito simples de resolver rápido. Aham. Aí, só que, às vezes, se o cliente quiser uma outra base, quiser uma base de concreto, botar em cima do teto, alguma coisa, a qualquer momento dá pra mudar, dá pra fazer. Se quiser aumentar o fio, né? No caso aqui, que dá o que? Dá o que mais aqui? Uns 50 metros de fio a mais, né? Seria pra levar ela lá pra casa. Mas quem sabe, futuramente, né? Ah, não. A gente tá falando mesmo só por falar, mas quer dizer que já tá bom demais. Tá bom demais, viu? Olha só. Instalação da placa solar na casa das meninas do Jotobá, viu? Olha só. Então, tá salgado aí? A placa solar na casa das meninas do Jotobá. Falta um pouquinho, hein? Só aqui, só tem. Não. Só pra me dar uma enrolada aqui. Só pra passar tudo aí. De novo. De novo, de novo. Também se quiser levar por cima também, só enfiar um pau aqui, né? E atrepar. Isso aí, Sebastião. Depois é só botar um pau enfiado aqui e... E atrepar, pode. Atrepar. Dizia que o Sebastião tá ali porque tá com a dor no joelho, né? Ele já vem hoje, né? Por que ele tá ali no joelho? Tá com a dor no joelho e... E aí, esse é o Sebastião aqui, ó. Só que quiser levantar um pau, só vamos botar um pau aqui e levantar isso pra cima, né? Pra não deixar no chão. Bora botar um lá pertinho? Bota um pertinho, outro lado. Isso. Seria ótimo. Como é que tá o joelho aí? Já deu melhorada? A minha, ó. Um charrador danado. Não tem panchada mesmo, não é bem. Eu vou caminhar ligeiro. Caminhar ligeiro, né? É. Uns dois metros e meio, né? Tira a folha aqui, ó. Bota dentro da folha aqui. É, né? É. E aqui, ele quase não tem. Quase não tem, não. Olha ali, ó. Olha o monte ali pra cima daquele alto. Lá, ó. É o trabalho de lá, que é cachavo. Tá. Tá. E aí? Agitivo. E aí, Daniel, essas placas são brasileiras, né? Não, é chinesa. Tudo é chinesa? Tudo vem da China. Tanta a placa como a bomba. A bomba também é chinesa, hein? É, né? Os nossos amigos aí que estão nos assistindo, que moram na China. Vocês sabiam que até na China o nosso pessoal nos assiste? Até na China foi só. É, o mundo inteiro nos assiste, o mundo inteiro, viu? Nossos amigos que estão aí na China aí, com certeza, tem um produto lá na casa da nossa amiga, dando aquele dinheiro lá da família Jota Baixa, foi daqui, viu? Um abraço ao pessoal da China. Da China, exatamente. A gente compra de fornecedor daqui do Brasil, mas os fornecedor importam da China. Toda é produto chinês, sim. Na verdade, os eletro hoje, a maioria, 90% das coisas elétricas, celular, quase tudo é... Paixão. Mas os outros e o menos um, gente. E se você tiver que fornecedor aí na China, pois eles estão de novo nem uns de novo nem um animal. Não, não se eu não conseguir nem pra jogar nada. Aqui enfim. Mas se euides para você ainda não comer nada. É o Sebastião, é o Sebastião, Francisco, e se encontra muito no nosso norte do Piauí, Sebastião, Francisco, Zé, Cristina não, Cristina é mais difícil, na tua sala tem quantas Cristina, na tua sala tem quantas Cristina, na sala de aula, com certeza tem umas 3, 4, Francisca, ou Maria, Maria também tem, Maria, exatamente, Maria Cristina, né? Lá na casa do final de pedroca, tudo é Maria, são 4 meninas, 4 ou 5, tudo Maria, Maria de Jesus, Maria José, Maria Nardô, e Maria não sei de que lá, é Maria para donar lá na casa do final, tudo é Maria, Maria parecida, né? Não, mas são 4 ou 5, a mais velha é a Maria José, porque hoje é a maioria do pessoal, bota o nome no filme, mas as meninas dele, tudo é Maria, tudo é Maria, tudo é Maria. Maria José, Maria Aparecida, né? Não, não, Maria Jesus, tem a Maria José, Maria Jesus e a Maria da Paz. É, é a outra que eu não sei o que dá o nome, então é mais moreninha. Toda vez, toda vez que você abrir, ó, eu botei a tampazinha que deu certinha ali, ó, que é, tira a tampa lá pra você ver, tira lá, olha só. Se é que dá pra ficar tampado, se é que dá pra tampou, olha só, até por conta da, 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 também pra não tá entrando ranço, as coisas, lá, rãozinho dentro, que a rãozinha gosta. Rãozinha gosta de um pouco, tem que ver, né? Esse é perigoso, o resiste aqui, né? Não, é porque se fechar o resiste, ligar a bomba, não estoura o tanto. É porque não pode, acho que ele tá dando aí, ó. É porque ele tá dando aí. É porque ele tá dando aí. Ahn? Ele tem aquele lá em casa, se negócio aqui. Pé, mas eu tenho que passar um pouquinho aqui, né? Ele passa na mão, por causa do corona. É porque é um quadro, ele tá dando aí, né? Ele tem que passar, né? Então, ele pra ficar de forma de passar. Onde ele vai passar um pouquinho, né? É, ok? É porque vamos dar Jason, né? Um hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você que pegou e aí não vai discutir não, é só chamar mesmo. Exatamente. Aí o positivo é esse fio vermelho, é? É, o vermelho. E o negativo aí é o preto. É igualzinho as outras, né? Um positivo e um negativo, né? Não muda nada, né? É. É. Mas se fosse nos dois já dá com certeza. Já dá uma pancada aí na alguém, né? Dá uma pancada aí na... Tem que ter cuidado também pra não errar choque, né? O problema do choque é o espante que o cara leva, viu? É. É o surto. O problema do choque é o surto. Tá certo aí, Danilo? Tá. Aí, Danilo desligou aí e já era, né? Agora é só pra trabalhar. Agora a água é mais fácil, tá, Cristina? A água agora tá mais fácil. Aí se você quiser, essa peça vai numa de concreto, se quiser botar, né? Fazer a colunazinha, a gente prende ela. Tá pronto, aí fica. Não, aqui ele tira muito tempo, assim, né? Não, assim, né? Vamos lá. Cristina? Será que a gente tem que ensinar pra Cristina isso aí? Vamos rejar essa água lá. Já ligou aí, né? Já. Olha só. Já era pra ter essa água ali já, né? Ou não? Não, ela demora um pouco. Já dá pra você... A mina é uma raiva, como é que ela... Ensinar pra você como é que ela ligar aí. Já saiu água lá, viu? Cristina aí... Tá nublado nesse momento, viu? Nesse momento tá nublado, mas olha lá. Bastante água, chega aqui mais perto. O sol aumenta e aqui a água aumenta também, né? Olha só. Bastante água. Água muito boa. E Cristina aí, você já sabe como é que é, né? Desliga... Pode ligar e desligar assim. Ó. Aqui é a tampinha, né? Vai ficar fechado. Tu vai, ó. Aqui tá ligado. Queria desligar. Pra baixo. Toda vez que terminar de usar, tirar daqui, viu? Deixar daqui. Aí agora tu pode ligar. Faça aí, faça aí o processo você mesmo. Faz pra ligar agora. É. Primeiro coloca aí, né? É. Primeiro coloca aí. Ao contrário. Só encaixa de um jeito só, velho. Isso. Pode apertar, pode apertar, pode apertar. Ele tem um encaixe. Não, ele não vai dar choque não, Cristina. Vai dar choque. Olha, tu pode pegar a firma com as duas mãos e empurrar, porque é um pouquinho duro. Pronto. Agora encaixou. Aí você vai ligar. Pronto. Isso. Agora é só esperar. Ela demora um minutinho, mais ou menos, passando. A gente nafe. É só esperar. Aprender também aí, ó. Aprender já é manobra, como é de rulaio, né? É. Mas vai, mas já deu certo. A Cristina já praticamente já tá sabendo já como é que funciona. Olha lá. Já saiu água lá. Certo? Olha. Aí questão do sol. O sol já aumentando, olha. A bomba lá, ó. Já vai ligar. Viu? Bastante água. Aí você quer desligar. Aí. Certo? Desligou daí. Pronto. E fechou a tampazinha. Fecha a tampazinha lá, ó. Pronto. Pronto. Deu tudo certo. E dizer muito obrigado, né? Pronto. Deu pra entender, né, dona Claudiane? Só é duas marchas. Uma ainda tá faltando. Hahaha. Tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu diz não. A charninha pra cima. Tá bem, tá? Depois a marcha pra baixo e fechou. A dona Claudiane está agora de bomba em casa, viu? Obrigado. Dizia nosso amigo Sr. Gilberto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Mais uma vez. A todos. Todos nossos amigos e amigas que nos assistem todo santo dia. Acabou sofrer de eu botar água. Acabou sofrer de eu puxar água. Agora eu tenho que usar aí. Arranhar roupa. Pra tudo. Pra tudo. E plantar as árvores, né? Que você tem vontade. E agora acabou que ela dizia que não vou plantar porque não tem água, né? Agora tem água. Pra ir remerando todo tempo. Dizer meninos também. Obrigado, viu, meninos? Obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado a cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem todo santo dia, né? Pronto. Fica feliz demais em trazer aí uma felicidade pras outras pessoas aí. É bom demais. É bom demais. Fazer o bem de Salaquen. Sempre digo. Fazer o bem de Salaquen. É muito bom, viu? Valeu a todos. E breve chuva, viu? Chuva. Mas não se preocupe. Eu acredito que ela vai funcionar, né? Funciona. Ela vai funcionar. Não é aquele todo vapor que... Isso. Ela tá bem nublada. Ela funciona fraquinha. Mas sempre vai ter água. Sempre vai ter água. Pode ligar. É melancia. Pronto. Valeu, meus amigos. Valeu por vocês estarem junto com a gente nessa corrente do bem. E agora a Cristina. Agora pode lavar a louça com vontade, viu Cristina? Vou lavar a louça. Agora pode lavar a louça com vontade, viu? Olha só. E a água é muito boa, viu? Dizer que a água é boa demais, viu? Olha só. D Beng disso. E aí Tchau.